O isolamento social tem imposto muitos desafios à vida. Há alguns mais e alguns menos, mas há desafios em vários campos da vida. O dos relacionamentos é um dos mais sensíveis. Com o peso da convivência, em alguns casos forçada, pode tanto reaproximar, quanto mais enfatizar, crises e problemas conjugais. Ou mesmo, desejos que não cabem naquela vida a dois. No universo dos famosos, pelo menos seis casais se desfizeram nesse período. Vamos conferir? Maíra Cardi e Arthur Aguiar A coache Maíra Cardi surpreendeu seus seguidores neste Domingo 3 ao revelar que ela e o ator Arthur Aguiar estão separados. Num vídeo de 15 minutos, Maíra expôs a situação. Disse que o amor por ele mudou e que a decisão foi mais difícil por terem uma filha. Sofia, de um ano e meio. Se a vida é tão curta, se a vida é tão rápida, tem coisas que a gente tem que abdicar para que a gente possa ser mais feliz e que o outro possa ser mais feliz. Eu e o Arthur seremos sempre amigos e pais da Sofia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade nem com alegria que eu trago essa notícia para vocês. Mas é com o coração tranquilo por ser necessário. Nem todas as coisas que a gente faz, a gente faz porque a gente dá conta ou porque a gente quer. As coisas de adulto, a gente faz porque a gente precisa. A gente precisa trabalhar, por exemplo, a gente precisa tomar banho, escovar o dente, a gente precisa educar, dormir às vezes sem ter tempo e várias outras coisas que a gente precisa fazer. Eu e o Arthur nos apaixonamos muito rapidamente, foi muito intensivo, foi muito maravilhoso. A nossa química é indiscutível. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa que eu me desse tão bem quimicamente, porque o nosso corpo é feito de química. Química mesmo. A minha pele combina com a pele dele, o meu corpo combina com o corpo dele. Mas existem outras coisas, além da paixão, além da química, que é o companheirismo que para mim sempre foi o mais importante. E eu estou aqui nesse mundo para ser feliz e para fazer feliz. O Arthur não é o meu primeiro marido. E cada uma das pessoas que passou na minha vida, elas têm uma importância tão única. Luisa Sonza e Whindersson Nunes O casal nos surpreendeu com o anúncio da separação nessa quarta-feira, 29. Eles se casaram em fevereiro de 2018. Abre aspas. Fecha aspas. Diz o texto publicado pelos dois em suas redes sociais. Numa entrevista depois, Luisa contou que a separação foi decidida em comum acordo, sem briga nem discussão. Maria Melilo e Arnaldo Pereira Filho. A campeã do Big Brother Brasil 11, Maria Melilo, soltou um comunicado no dia 28, em que dizia... Abre aspas. Não nos amamos mais. Fecha aspas. Ela namorava o empresário Arnaldo Pereira Filho havia um ano. Anitta e Gabriel David No dia 21, chegou ao fim o relacionamento de Anitta com Gabriel David. O romance durou cerca de seis meses e a quarentena seria o tempo ideal para que o par se conhecesse melhor. E assim foi, até acabarem. Os dois combinaram de não falar nada sobre o término. Mariana Chimenez e Felipe Fernandes A atriz Mariana Chimenez se separou, já durante a quarentena, do músico Felipe Fernandes. Ela, que mora no Rio, saiu da cidade para passar o isolamento social junto à mãe, Fátima Chimenez, em São Paulo. Otávio Mesquita e Melissa Willman O apresentador, Otávio Mesquita, anunciou sua separação de Melissa com quem esteve casado por 12 anos. Os dois teriam tentado manter a relação distanciados, mas depois optaram pelo fim. E aí, gostavam desses casais juntos? Me diga nos comentários. E aí, gostavam dos comentários.